O trem apitando na estação, sinto estremecer meu coração, sinto estremecer meu coração, sinto estremecer meu coração. O trem apitando na estação Gramado e ficar por mais duas horas, duas horas, duas horas e meia, né? Fazendo companhia a todos vocês. A você, meu amigo e minha amiga, estão conosco nesta manhã de quinta, o nosso agradecimento. Desejo que você tenha um dia assim maravilhoso. E amanhã, sete horas, aqui outra vez, nos microfones da Gramado FM. Mensagem de hoje intitulada O que é o amor? Conta a história que numa sala de aula havia várias crianças. Quando uma delas perguntou à professora Professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta, aquela pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento do amor? As crianças saíram apressadas e ao voltarem, a professora disse Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse Eu trouxe esta flor Não é linda, professora? A segunda criança falou Eu trouxe esta borboleta Veja o colorido de suas asas Vou colocá-la em minha coleção A terceira criança A terceira criança completou Eu trouxe este filhote de passarinho Ele havia caído Caído do ninho junto com outro irmão Não é uma gracinha E assim as crianças foram se colocando Terminada, meus amigos É terminada Toda aquela apresentação Aquela exposição A professora notou que havia uma criança Que tinha ficado quieta o tempo todo Ela estava vermelha de vergonha Pois nada havia trazido A professora se dirigiu a ela e perguntou Meu bem Por que você nada trouxe? E a criança Timidamente respondeu Desculpe, professora Vi a flor e sentiu seu perfume Pensei em arrancá-la Mas preferi deixá-la Para que seu perfume Exalasse por mais tempo Vi também a borboleta Leve Colorida Ela parecia tão feliz Que não tive coragem de aprisioná-la Vi também o passarinho caído Entre as folhas Mas ao subir na árvore Notei o olhar triste de sua mãe E preferi devolvê-la ao ninho Portanto, professora Trago comigo O perfume da flor A sensação de liberdade da borboleta E a gratidão e a gratidão que cediu nos olhos da mãe do passarinho Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima Nota máxima Pois ela fora A única que percebera Que só podemos trazer O amor no coração Amanhã eu volto Com meu coração Radiante de felicidade Cheio de amor A você amigo ouvinte Da Gramado PM A todos Uma ótima quinta-feira Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia